Em Rio Preto, a situação é um pouco diferente. A Prefeitura anunciou ontem que virou o ano no caixa no azul. Dá uma olhada. Foram apresentados os valores recebidos pela Prefeitura em impostos e outros recursos. Para o prefeito Edinho Araújo, o superávit nas contas, ou seja, estar com dinheiro em caixa, faz parte de uma série de medidas em conjunto com as secretarias. Investindo em tecnologia, racionalizando cada vez mais as ações, integrando todos os trabalhos, todas as secretarias e aplicando com prioridade, porque os recursos sempre serão inferiores às demandas que estão aí colocadas. No mês de agosto, a Prefeitura enfrentou um déficit no orçamento no valor de 19 milhões de reais. Segundo o secretário da Fazenda, o que normalizou as contas foi o programa de parcelamento incentivado. Isso daí trouxe um resultado muito bom, acima daquilo que a grande maioria esperava. Eu sempre acreditei nisso, que iríamos ter uma receita acima de 30 milhões de reais, que como de fato ocorreu. Isso daí fez com que nós conseguíssemos melhorar o nosso fluxo de caixa. De uma forma geral, o município arrecadou em 2017, 827 milhões 753 mil reais. Já em 2018, foram 905 milhões 392 mil reais, ou seja, 9,38% a mais. Números que foram influenciados, inclusive, pelo mercado imobiliário na cidade. Nós tivemos no ano de 2018 aproximadamente 2 bilhões de reais de movimentação no mercado de compra e venda de imóveis. Isso é interessante porque muitos deles são novos, são imóveis novos. No setor de construção civil, ele tem aquilo que nós chamamos em economia de demanda derivada. Então gera mão de obra, essa mão de obra vai consumir bens e serviços, volta novamente aquele recurso para todo aquele bolo que gira a economia.